O que você quer crer em? Eu não sei. Eu quero algo que não seja isso. Marano, o cliente me chamou de noob. Quero ser um bom jogador. É amar? Meu PC. Eu te odeio. Por que eu tenho que te dar apoio durante essa palhaçada de crise de meia idade? Venha aqui. Não mata ele. Mas ao mesmo tempo, eu também quero muito as outras coisas. E você é simplesmente... Doido da cabeça. Bem, eu não sei se isso é verdade. Sou bom, feliz. Na verdade, eu até que sou normal pros padróis dessa chat. Eu acho que você precisa de um novo perapeuta. Aqui é o Radio Gaga. Radio Goo Goo. Radio Gaga. A. 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 Subtítulos e Legendas por TIAGO ANDERSON